Um desafio constante na decoração é tirar o melhor proveito de cada metro quadrado dentro de um cômodo. Principalmente quando se trata de um cantinho especial com essa área de dormir super confortável. Para conseguir destacá-la no ambiente, eu trouxe uma arte, uma nova base funcionando como cama e pintei as paredes delimitando o espaço. Mas um ponto essencial está aqui, no teto. Com essa proposta, mais que textura, eu criei um ponto de atenção tanto pelos desenhos das ripas de madeira como pela iluminação embutida em LED que valoriza o conjunto da composição de cima a baixo. O melhor é que essa ideia funcione em qualquer ambiente da casa e você também consegue resultados diferentes mudando a geometria da marcenaria.